Olá queridos! Hoje trazemos uma notícia triste para os fãs do filme Nosso Lar. Infelizmente a tão esperada continuação, Nosso Lar 2, teve sua estreia adiada para o ano de 2024. Neste vídeo, vamos detalhar os motivos por trás desse adiamento e relembrar um pouco sobre a história que encantou o público no primeiro filme. Nosso Lar, baseado na obra psicografada por Chico Xavier, foi lançado em 2010 e nos apresentou ao mundo espiritual após a morte do médico André Luiz. A produção brasileira cativou milhões de pessoas, levando os espectadores a refletir sobre a vida após a morte e a importância das escolhas feitas durante a existência terrena. A expectativa para a continuação era enorme, mas infelizmente, diversos desafios surgiram no caminho da produção de Nosso Lar 2, resultando no adiamento da estreia. Dentre os principais motivos, destacam-se os seguintes. Roteiro e desenvolvimento A equipe de produção decidiu dar um enfoque especial ao roteiro de Nosso Lar 2, buscando aprofundar ainda mais os aspectos espirituais e trazer novas reflexões. Isso exigiu um tempo adicional de pesquisa e desenvolvimento para garantir que a história estivesse à altura das expectativas dos fãs. Direção e elenco A escolha do diretor e do elenco é um processo crucial para qualquer filme. Em Nosso Lar 2, a produção está buscando trazer profissionais talentosos que possam capturar a essência dos personagens e transmitir a mensagem espiritual de forma impactante. Esse processo demandou mais tempo do que inicialmente previsto. Efeitos visuais e produção O primeiro filme impressionou o público com seus efeitos visuais e a riqueza de detalhes na construção do mundo espiritual. Para manter esse nível de qualidade, a equipe de produção decidiu investir em tecnologia avançada e efeitos especiais ainda mais elaborados. Essa etapa requer um tempo adicional de pós-produção. É importante ressaltar que embora o adiamento seja uma notícia triste para os fãs, ele também pode trazer benefícios. O tempo adicional permitirá que a equipe trabalhe com mais dedicação, garantindo que Nosso Lar 2 seja uma experiência cinematográfica inesquecível. Vale lembrar que a obra original de Chico Xavier continua disponível para aqueles que desejam se aprofundar no universo espiritual apresentado em Nosso Lar. A leitura do livro pode proporcionar uma conexão ainda mais profunda com a mensagem transmitida na tela. Infelizmente teremos que aguardar até o próximo ano para embarcar nessa nova jornada ao mundo espiritual com Nosso Lar 2. Enquanto isso, podemos aproveitar para revisitar o primeiro filme e refletir sobre suas mensagens inspiradoras. Nosso Lar nos convida a pensar sobre a vida além da morte, sobre o amor, a evolução espiritual e as consequências de nossas ações. É uma história que toca os corações e desperta questionamentos sobre o propósito da existência. Agora com o adiamento de Nosso Lar 2, podemos utilizar esse tempo extra para nos preparar emocionalmente, alimentar a expectativa e relembrar os ensinamentos que o primeiro filme nos trouxe. É uma oportunidade de aprofundar nossa compreensão sobre os aspectos espirituais e buscar o autoconhecimento. Assim que novas informações forem divulgadas sobre a nova data de lançamento e os detalhes da produção, estaremos aqui para compartilhar com vocês. Continuaremos acompanhando de perto esse projeto tão aguardado pelos fãs e torcendo para que Nosso Lar 2 seja um sucesso. Ah por hoje, é isso. Fiquem ligados em nosso canal para mais notícias e atualizações sobre o mundo do cinema. Até a próxima. Tchau. Tchau.